Então, bora ver o que temos atrás dessa porta, mais uma área descoberta, base da montanha, lugar bonito né, muito legal, então bora explorar essa área E vamos ver o que tem, nosso objetivo está a 110 metros, obviamente que eu não vou atrás dele né, tem sempre que dá uma explorada, ó, e já tem alguma coisa aqui Ah, com certeza Isso dali vai sobrar pra mim, cara, pode ter certeza que isso vai sobrar pra mim, tem que fazer alguma coisa Meleca Estou precisando, viu, ou melhor Ah, acho que tá bom né, não sei se vamos ter muitos oponentes fortes por aqui Isso é fumaça? Ó, cara, que trem estranho Que coisa mais esquisita Uh, sai da boca, da boca da montanha, mano, porra O que temos aqui? Nada Mais um baú Escondido atrás das Porra, mano, ó Ah Com certeza eu vou ter que arrumar outra arma ou alguma magia pra poder fazer aquilo dali Então vamos ver o que que é esse trem preto aqui Pra trás, garoto Coisa esquisita Precisamos achar outro caminho A bruxa Queria que estivesse aqui Ela ajudaria a gente a passar É Minha magia é inútil contra o sopro negro E não tem outro caminho Sopro negro O que faz aqui? Vim te ajudar a concluir sua jornada Por que não avisou antes? Estava ocupada, salvando meu amigo Você se lembra? O sopro negro é uma magia corrompida que nem eu sei dissipar Só a pura luz de Alfheim é forte o bastante pra atravessar Mas o caminho é longo Seu objetivo é importante pra você? É tudo Me siga Por que nos ajudar? Desconfiado, Kratos não cara Talvez me identifique mais com você do que admito Talvez Ajudando vocês eu compense uma vida inteira de erros Ou talvez eu só goste de você Mesmo depois de ferir seu amigo? Mesmo depois de ferir meu amigo? Sim Aonde devemos ir? A um reino Além do seu Então bora seguir essa bruxa A gente vai pra outro reino Ah cara, bacana Então nós concluímos aqui A essa jornada Então eu vou finalizar o vídeo E já volto pra dar sequência Na próxima jornada, beleza? Tá certo? Agora eu vou fazer isso